Olá, meus divos e minhas divas, povo mais lindo desse meu canal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Perfumado. E hoje eu trago para vocês o quê? Uma baita recebida, gente, sim, um recebido especial. Foi da minha prima Adriana da Paraíba que me deu esse presentinho da Madame Natura. Prima, muito obrigada, viu? Estou extremamente agradecida, um beijo, te amo. E outro recebido foi uma comprinha que eu fiz no site da Dona Botica e outra da Dona Eudora, gente. Vamos abrir todos aqui ao vivo e a cores? Primeiro eu vou abrir esse aqui da Natura, da minha prima. Gente, que coisa mais linda. Eu amo esses sabonetes da minha Ecos. São extremamente cheirosos. E tem alguns que esse aqui é o de maracujá, que tem grâmulos, que fazem uma massagenzinha na pele. Gente, eu amo. Esse veio de maracujá, o de castanha, açaí e andiroba. Prima, obrigado. Amei o presente. Beijo, 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 beijo. O próximo. Ai, gente, vamos abrir essa caixa primeiro da Eudora. E quem vai estrear aqui na abertura dessa caixa? Ela, a maravilhosa, a magnífica, a faca. Olha a faca! Vamos lá, gente, usar a nossa faquinha para abrir aqui a caixa. Ainda não abri nada, não sei de nada. Deixei para abrir com vocês, porque eu acabei de receber as caixinhas pelo correio, tá? E vim aqui direto para abrir com vocês. Ai, meu Deus, que negócio de balada. Como sempre, a Eudora, né, que é do grupo de vaticara, tem essa preocupação de colocar papelão para proteger a mercadoria. Gente, olha o perfuminho. O áureo em turquesa. Esse perfume, eu estava louca por ele, eu estava louca, louca, louca ao sinal. Até que, enfim, eu consegui comprar ele. Ai, vamos abrir o perfume para a gente ver a embalagem dele, que eu estou louca para testar esse perfume, gente. Adiou esse alofone, né? Caraca! Esse aqui não dá nem para a gente abrir. Eu queria que poder conservar o perfume, descartar tudo. Que embalagem linda, gente. Que embalagem linda. Deixa eu tirar. Hum, que cheiro maravilhoso. Em breve teremos resenha aqui no canal, pois eu tenho que verificar se ele se parece realmente com um perfume importado. E ele se assemelha. Agora, vamos abrir outra caixinha, dessa vez, do Boticário. Peguei a mãe, foi mais rápido. Espera, gente. As caixinhas do grupo Boticário, eu vou ter esse papelão, para proteger a mercadoria. E dessa vez, eu comprei a linha Dream, né, amor? No ar, e esse Bud Splash aqui, sol e água fresca. Gente, eu estava tão louca atrás desse Bud Splash, que vocês nem imaginam. Deixa eu espirrar aqui. Gente, não é que canadinho tem cheiro de água de coco com toque floral? Maravilhoso. Vamos abrir aqui a linha Dream. A gente sabe pelo cheirinho dele, né? Uau! 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 Ai, gente, que maravilha, que cheiro maravilhoso. Em breve, teremos resenha aqui no canal desse Bud Splash. Meus amores, vocês gostaram das minhas comprinhas? E do meu presentinho que eu ganhei da minha prima? Dá aquele like, gente. Dá aquele like, para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma resenha desses produtinhos. Ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais, que eu ficarei extremamente agradecida. Prima Diana, Adriana, prima, um beijo. Obrigada, obrigada pelo presente linda, amei. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.